Fala galera, o que que está falando é TIC, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de BREAKFULT2, se inscreveu galera, e esse galera eu pedi entregar vocês, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o seu like galera, seus amigos, galera no último vídeo foi o vídeo aí desse quinta-feira a gente conseguiu o título aí com é aqui pela UF, pela UF não, pela Libertadores aí da América ali contra a equipe do Defensa Justi, galera, e nesse vídeo aqui ó, bora jogar pelas oitavas de finais aí da Copa do Brasil, bora rumo aí também a esse título a gente nesses campeonatos aí eliminatórios aí a gente vem vindo muito bem, aí conseguiu o título lá contra a equipe do Defensa Justi, então bora tentar também mais um título aí da Copa do Brasil, aqui ó, nesse vídeo a gente vai pegar aqui a equipe do Guarani aí pela Série A do Campeonato Brasileiro, não, vai ser pela Copa do Brasil, que se vê aqui ó, Copa do Brasil, depois é que vem aqui contra a equipe do Fluminense aí pela Série A, depois vem novamente o jogo de Valdir contra o Guarani, e por último aqui contra a Chapecoense pela Série A, bora dar uma olhadinha aqui também na Série A como é que a gente está ó, na Série A a gente está aqui ó, brigando ali entre os que estão ali brigando para nunca ir para a segunda divisão, a gente tem time cara, a gente tem time aí para nunca ir, mas bora tentar aqui ó, pelo menos uma Sul-Americana aqui, sem ficar aqui entre os 10 aqui, entre os 11 aqui, mas se a gente consiga o título lá, a gente está classificado aí para a Libertadores do próximo ano, então bora focar aí nessa Copa também do Brasil, bora ver vocês conseguem esse título, então bora aqui ó, bom que vamos ter um desfoque aqui ó, João Vitor foi expulso aí no jogo, foi contra a Ponte Preta, foi contra aqui ó, não sei quantos jogos aqui ó, foi aqui contra a Ponte Preta ali que foi expulso aí, foi pela Copa do Brasil, não foi, foi esse jogo não, cadê ó, foi aqui ó, foi pela Copa aqui ó, foi o segundo jogo lá pela Copa, quando ele foi expulso aí João Vitor ali, aos 30 e 9 ali do primeiro tempo, então bora a gente vai botar aqui esse Manoel José aqui como, aqui como titular, e Vitor, tá certo, esse é o meu campo, é ó, e mudei o ataque, botei aqui Felipe Santos e botei aqui Fernando Delazaro, vou deixar aqui no banco, tipo Matos aqui, uma opção e vou levar aqui, deixa eu ver, temos alguns produtos pra colocar ali, mas, é, vou deixar assim o time, Cauã tá ali no meio, é, vou deixar assim, foi o que vamos ali contra a equipe do Guarani aí, pela Copa do Brasil, vou deixar pelas laterais mesmo, e de branco, é isso aí, foi o que vamos ali contra eles. E isso galera, vamos aqui, vamos ali pela Copa do Brasil ali ó, contra a equipe do Guarani ali pela Copa do Brasil, bora ficar aqui ó, gente tá bem, temos 9 chutes contra 7 deles, estamos ali com 50% pós-pola, jogo equilibrado, é um jogo totalmente equilibrado, então, bora para esse segundo tempo ali, e o jogo tá bem pra gente, agora só falta a gente fazer o win, bora team, bora fazer o golzinho ó, 0x0 o jogo, o jogo tá totalmente equilibrado, bora fazer uma mudança aqui na lateral, Black Nelson correu, deixa eu ver aqui o meu campo tá bem, o ataque não tá funcionando, bora team, bora fazer gol, e eu acho que vou fazer então uma mudança no ataque galera, deixa eu melhorar ali, em campo, então bora botar aqui esse Eagle Maps aqui no lugar desse Fernando Delazaro, e vou deixar a contadela daqui assim ó, vou deixar assim, vamos aí parecer as tanto do jogo ali, contra a equipe deles, nós fazer playlists, 1x0 aqui, a gente tem um pênalti aqui pra gente, pelo menos isso, pelo menos um pênalti aqui, bora botar aqui ó, Patrick, é Patrick ali, bora deixar ele bater o pênalti aí, nosso artilheiro, olha aí, chute forte, e perfeito tá lá dentro, pelo menos a gente conseguiu um empate, não sei se fizeram mais um, é, mas pelo menos a gente conseguiu um golzinho aí fora de casa, eles, só, agora só a gente não levar gol dentro de casa, bora fazer 1x0 lá pra gente conseguir a classificação, agora bora pegar a equipe do Fluminense aí, que você encontra ali, a gente certo, não colocado ali com 30 pontos, dá pra gente pegar eles, mas aí vai demorar um pouco vai, mas dá pra gente conseguir alcançar ele, então bora aqui pro jogo, vou deixar aqui de azul, e vou botar aqui mais o meu campo, é, não tá dando muito certo assim, essa formação, então vou tirar um atacante, vou botar aqui mais o meu, eu vou botar aqui K1, e vou deixar, ah é, vou deixar aqui pelo meu, vou deixar combatedor de falta também, é, bora pro jogo ali contra a equipe do Fluminense, aí vai ser fora de casa do jogo, é, vai ser um jogo muito mais difícil, mas bora você conseguir essa vitória, vou deixar assim o time, bora ali com eles. E esse galera funk, vamos ali contra a equipe do Fluminense aí, ó, pelo Campeonato Brasileiro 0x0 o time, bora fazer o gole, então tá fazendo o ganho nosso ataque, e agora resolviu não jogar bola, então bora fazer logo mudança no ataque, o ataque manual ali, viram, deixa eu ver mais, eu acho que é só essa mudança aí, funk, vamos aí para esse segundo tempo, nós fazemos 2x0 por equipe, e a gente, é, estamos jogando muito mal aqui, mais uma derrota aí agora para a equipe do Fluminense, nossa, o que que aconteceu com a nossa equipe, será que ainda estão festejando ali o título da Libertadores, e não estão jogando bem, então essa formação não tá dando certo, bora botar lá, bora botar aquela formação que eu já mostrei a vocês, ó, que é essa aqui ó, com 2x0 ofensivo e um volante no time, então bora, você pode dar certo aí, contra o Guarani, deu certo lá contra a equipe, a gente perdeu, mas a gente pelo menos conseguiu o título, contra a equipe do Defensa e Justiça, então bora botar aqui, ó, o Leandro Oliveira, que vai descer, vou botar aqui de lado, vou deixar assim o time, bora ver se ele consegue esse título, e no ataque, eu vou deixar, vou deixar esse ataque aí, bora ver se ele consegue lá fazer o gol, é, tá tudo certo, bora pro jogo ali, contra a equipe do Guarani, ó, e cadê, João Vitor, João Vitor aqui, voltou, tá suspenso, voltou, ele já tá aqui no time, sim, bora aqui na base aqui, ó, tá até esquecido aqui da nossa cara, tá daqui, ó, já tem quase um subindo aqui, ó, com esse Rodrigo Fernandes, e esse João Vitor já está pronto para ir para a equipe principal, então bora subir, ele é atacante ali, e é, só ele depois ali, ó, falta esse Rodrigo Fernandes para subir, bora ver o overall, e subiu ele com o overall 28, pode, é, eu acho que vou botar ali no próximo jogo, então bora ali contra a equipe do Guarani, é, esse é o time, vamos aqui, vamos ali contra eles. Isso, galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe ali do Guarani, bora, time, pô, acho que aconteceu, nossa, zero, ali deu certo, deu certa a formação, 2 a 0 para a gente, então eles conseguiram a classificação, sem se empatar o jogo, a gente vai para os finais, mas bora focar, bora fazer mais um golzinho, hein, a gente vê que, ó, nosso time não está cansado, e o desempenho do nosso time, galera, sobe muito, hein, então eu acho que vou continuar assim com a equipe, ó, 2 a 0 ali contra a equipe do Guarani, bora fazer uma mudança aqui, ó, vai poder trazer lá aquele atacante, hein, mas beleza, bora botar aqui esse Fernandes de la Série, ou, por favor, deixa eu ver, tem cabeceio, então vou botar aqui esse Fernandes de la Série aqui no HDC, Patrick Campos, nas laterais também aqui na lateral, vou botar aqui na socorro, aqui, ó, e é só essa mudança aí, vamos para o bastante do jogo, 2 a 0 ali contra a equipe do Guarani, a gente consegue a classificação, estamos aí nas quartas de finais aí da Copa do Brasil, a gente vai pegar o Havaí aí no próximo jogo, então bora agora aqui contra a equipe do, deixa a percoência aí, ó, pelo Brasileirão, a gente caiu aqui um pouco, estamos ali no décimo título colocado ali com 21 pontos, o ABC ali que é o primeiro que está ali na zona de rebaixamento está com 20 pontos, só está ali, ó, um pontinho atrás da gente ali, a gente tem que ganhar esse jogo todo dia, que também é briga direta aqui, ó, o Chapecoense é um dos que estão ali na zona de rebaixamento, eu não sei se eu, é, vou levar aqui como opção esse João Fico, se der alguma coisa a gente coloca ele ali, no segundo tempo eu, ou alguma coisa, é, vou deixar o mesmo time, já conseguiu a última vitória lá contra o Guarani, a hora você consegue essa vitória também contra a equipe aí da Chapecoense, ó, eu vou deixar esse Marcelo aqui, hein, jogou bem, deixa eu ver como foi o desempenho dele, esse Marcelo foi mais ruim da base, mas foi muito bem o desempenho dele, 8 pontos certo ali no jogo contra a Chapecoense, então bora aí com esse próximo jogo ali contra ele, é, essa equipe, vamos ali com a gente. E esse aqui é a FUNK, vamos ali contra a equipe ali ó, da Chapecoense ali 0x0 por enquanto ali, nossa, 1x0 para eles ali, Arthur, e a Psica é mais um ali, mais um, tá 1x0 para eles ali, a gente tá ali com 6x8 contra 5, estamos ali com 52% contra 48 deles, é, na estatística ali a gente tá indo bem, mas, com a atuação mesmo, é, 1x0 para eles ali, estão ganhando o jogo, bora tentar virar esse jogo aí, o Anoste não tá cansado, tá completo, então, é, não tem muito o que fazer aqui, bora ver esse segundo tempo ali contra a equipe, bora ver se a gente consegue essa virada ali, é, não estamos conseguindo jogar bem, eles melhoraram ali o desempenho deles em campo, bora fazer uma mudança, deixa eu ver no ataque, eu não sei se, se o João Vitor ia entrar pelo jogo, ó, acho que eu não vou botar ele, porque ele tá precisando fazer gol, então, bora fazer uma mudança no campo também, é, só na lateral, esse aqui é o que tá cansado aqui, Vitor, então, bora botar aqui esse Nelson Cunha aqui, como opção, é, bora apreciar a estante do jogo, a gente praticamente não conseguimos a vitória, vai acabar o jogo ali ó, é, 2x0 ali, e já garantiu ali, nossa, e ainda se machucou isso aqui, João Vitor, é, a coisa tá feia pra gente, brigando ali, para não cair, e agora aqui, um jogador machucado, parece, não conseguimos a vitória ali, 2x0 ali para a equipe da Chapecoense, a gente tá bem, num lado e mal no outro, como assim, como assim, lá, ah, hoje, eu pensei que a gente até conseguiu o título, a gente conseguiu a clássicação mesmo, foi para, para a final da Libertadores, e eu, eu tenho pensado que já tinha conseguido o título, é, eu vivei agora esse aqui, mas não, a gente vai jogar agora a final aí ó, vai ser contra o Taleris ali, e a gente, foi mesmo, a gente tinha conseguido a classificação, porque, a gente tinha pensado que também ia pegar o Botafogo aí na final, é, não deu, Botafogo também não passou, a gente conseguiu a classificação, estamos aí na final da Libertadores e eu pensei que já tinha sido campeão mas não, bora ali contra eles a gente aqui tem quatro títulos ao total dos nossos jogos temos um nacional, nacional segunda divisão tem um nacional segunda divisão, tem um nacional aqui da Copa do Brasil tem dois estaduais, a gente tem uma Copa, não está nem lembrado disso aí o segundo título lá qual foi esse aqui, qual é o Brasil, não sei, é o trajeto, é o time que a gente assumiu então no próximo vídeo bora jogar a final da Libertadores vai ser contra a equipe do Taleris ali então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo, deixe a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, aninha de tutorial galera de ver os seus amigos e até o próximo vídeo, fui!